Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, olha, para quem ainda não me conhece, meu nome é Valdecir e você é sempre muito bem-vindo aqui ao canal CF Criadores de Canários do Brasil. No vídeo de hoje, pessoal, nós vamos estar falando sobre manchas melânicas em canários lipoclomos. Mas, antes de iniciar o vídeo, eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, você que compartilha os meus vídeos, você que comenta, meu muito obrigado! E você que ainda não é inscrito, clica em se inscrever, clica também no sininho, assim você vai estar ativando as notificações e todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui para o canal, você vai ser notificado, beleza? Pessoal, já iniciando o nosso vídeo, esse bate-papo aqui nosso, quando fala de aves, pessoal, eu já vi na minha mente, assim, uma paixão. É, porque, pessoal, desde muito criança eu sempre gostei de aves, né? De uma forma geral, ainda mais aquelas aves que nos chamam a atenção pelas suas características filósofas, né? Aqueles pássaros que, pessoal, já você olhou, você fala assim, coisa linda, né? São vários pássaros que tem nosso Brasil aqui, né? Pássaros lindos que, às vezes, a gente nem conhece, né? E muitas das vezes são aí valorizados, né? Ali, às vezes você olha, você vê aquela ave, ela é a coisa mais linda do mundo, né? Nós temos várias aqui no Brasil, né? E, pessoal, falando em ave, eu quero hoje você falar, para ser mais exato, sobre as cores dos canários, beleza? A característica velótica é quando você vê um pássaro, né? Ela tem a característica ali da cor que você bate o olho e você vê. É a característica externa da ave, beleza? Então, você consegue ali identificar facilmente, né? Você olha o pássaro, é bonito, olha. Então, essa é a característica fenótipa. E tem a característica genótipa. Que é a característica do gene da ave, que essa, pessoal, a gente não consegue ver e nem avaliar, né? Assim, olhando, né? Então, é algo da estrutura do gene da ave, né? Da sua genética, vamos dizer assim, beleza? Pessoal, e nos pássaros, muitos pássaros, pessoal, sofreu mutações, né? Nessa estrutura de pena, nessa pigmentação, né? O pássaro, o canário, pessoal, todas as raças, as cores de pássaro que existem hoje, né? Ela teve como origem o pássaro, o canário ancestral, né? Que a gente vende, através disso tudo, a gente vê e o pessoal sempre fala que ele é um canário da cor verde, meio amarelado, verdeado, assim, tipo um canário salsa, sabe? Mas, tipo, nevado. Esse, essa cor do canário ancestral. Olha pra vocês verem como é que é bonito, né? Pessoal, e essa cor aqui, ela não é nada mais, nada menos que a união, pelo pessoal, da eumelanina ou a feumelanina, né? A parte melânica ali junto com a cor com fundo amarelo, que deu a que ele, ele tinha essa cor. Essa era a característica do canário ancestral. E em determinado momento, na genética, não vou entrar muito fundo, pessoal, nesse, porque a questão aqui nossa é outra, foi feito mutações, né? Cruzamentos, né? No banco genético dessa ave e graças a Deus, pessoal, chegou nas cores que nós temos hoje, canários vermelhos, amarelos, são muitas cores de pássaro, um mais bonito que o outro, beleza? E fora, é canários de formas, canários de canto, canários de desenho, né? E por aí vai, né? Então, pessoal, o canário, ele tinha essa cor que é dele original. Então, pessoal, com o passar do tempo, foi introduzindo, né, mutações do pássaro e fez com que nós temos as ave que eu acabei de falar para vocês agora, essas variedades de cores, né? Pessoal, por entanto, quando foi feito, pessoal, ali, a mudança, né, a mutação ali do pássaro, ele demorou, né, pessoal, para perder toda a sua melanina e até ter um canário amarelo sem melanina nenhuma, ou ser sem afromelanina, né? Ela, para ser um canário amarelo, foi, não foi assim de uma hora para outra, sabe? Foi feito vários, é, é, trabalhos, né, ali de cruzamentos, né, genéticos, para poder ter o canário amarelo, pessoal. E depois que tinha o canário amarelo, também, pessoal, foi introduzido no banco genético, também, dessa ave, o cruzamento com o canário, com o pintacil da Venezuela, que ele é idêntico, pessoal, ao pintacilgo aqui do Brasil. Veja, a única diferença é que onde no nosso pintacilgo é amarelo, no pintacilgo da Venezuela, ele é, no tarim da Venezuela, né, que é o pintacilgo, igual ao pintacilgo nosso aqui, ele é vermelho, beleza? Então, pessoal, como foi feita essa mutação, houve, então, uma cor vermelha, né, ou seja, é, o pássaro passou a ser lipocromo, né, livre de melanina, beleza? Vamos dizer assim, tá? É, e por isso, pessoal, originou-se, é, duas linhas, linha clara e linha escura. A linha clara, pessoal, são os canários amarelos da linha clara, que não tem, que tem total ausência de melanina, tá? A gente fala total na parte fenótipa, porque no Gênesis ainda tem melanina, e eu já vou chegar lá pra explicar pra vocês, tá? Então, pessoal, é, surgiu um canário amarelo, vermelho, né, um canário, um canário, é, mosaico, né, que tem a sua característica aí de dimorfismo sexual, que ainda mantém a herança aí do pintar-silvo da Venezuela, por quê? Do tarim da Venezuela, né, por quê? Porque o tarim, ele tem esse dimorfismo sexual, né, o que que é dimorfismo sexual? É que difere o macho da fêmea, só que você bater o olhar, e falar, não, esse aqui é macho, esse aqui é fêmea, pela sua característica fenótipa, beleza? Então, pessoal, é, foi feito essa, essa, esse cruzamento, com o tarim, com o canário, e originou-se os canários vermelhos, então, o mosaico faz parte do canário de cor, mas ele tem essa característica, ele é dimorfismo sexual, depois, pessoal, surgiu o canário branco, né, só que ele era um branco dominante, ele tinha ainda na sua asa, mancha amarela, não tinha ausência total do lipoclomo, né, amarelo, né, então, pessoal, diversos cruzamentos, chegou o canário branco, branco, nem usa mais esse termo, mas o branco dominante, aquele que é branco inteirinho, e depois tem o branco, é o albino, que ele tem a ausência total de melanina, que é o canário branco albino dos olhos vermelhos, beleza? Pessoal, com toda essa mutação, ainda se preservou no gênero, da característica genética dos pássaros, de todos os pássaros de cor, a melanina, porém, ela já não estava mais na sua característica fenótipa, mas estava na sua característica genótipa, beleza? E por algum determinado momento, pessoal, essa característica, ela pode voltar, beleza? Isso só não acontece, isso nunca vai acontecer, em pássaros de olhos vermelhos, pássaros rubinos, ou pássaros lutinos, ou pássaros albinos, por quê? Eles têm a ausência de melanina, e por que muitas das vezes, o pessoal me perguntou assim, mas olha, eu tenho um canário vermelho aqui, e o canário já é de terceira, quarta, quinta, sexta geração, esse canário é de uma linhagem padrão, esse canário foi até vencedor, campeão, e eu cruzei esse canário com uma canária aqui, que também tem uma linhagem excepcional, não tem melanina, eu cruzei eles, tá, saiu o filhote com pinta preta, né, aquelas manchas com melanina na cabeça, né, umas são bem diluídas, né, aí que vem a feomelanina, que é a marrão, né, por quê? Né, por quê, pessoal? Mesmo os pássaros sendo totalmente amarelos, totalmente vermelhos, eles têm a eumelanina nos olhos, né, senão assim ficaria com os olhos vermelhos, como são os outros canários rubinos, rutinos e os zinos, né, beleza? Então, pessoal, é, deixa eu falar contigo, então, é, muitas das vezes, pessoal, é, o gene do pássaro, é, que o gene do pássaro, pessoal, nada mais é, do que, é, são a moléculas de DNA, né, junto com a proteína, que forma o gene, né, que tem no glomossomos do pássaro, né, em determinado momento, pessoal, eu, nós não sabemos porquê, tá, e eu procurei bastante na internet, se não tem explicação, é, algum gene, né, ele não tem, não tem um gene que controla ele, ele acaba isso parecendo na, na característica fenótica do pássaro, e sem o pássaro pintado, por quê? É de característica pessoal, hereditário, tá, mesmo que o pássaro, ele venha apresentando sua cor, seu, ó, livre de pigmentos no genótico, mas no fenó, no fenótico, mas no genes, no genótico, ele tinha essa característica lá, né, se fosse assim, como eu falei, ele não teria os olhos negros, né, então, pessoal, muitas das vezes, eu pensava assim, olha, eu tirava, eu colocava canários, é, três, cinco anos aí, tirando canários, né, de cor, selecionando, e quando eu colocava, cruzado como eu coloquei esse ano, saía pássaro com mancha, com melanina na cabeça, no pescoço, pelo corpo, pessoal, e eu ficava pensando, será que esses canários aí, né, a gente pensa, esses canários, até mesmo você, você que tem canário de raça, você que participa de exposição, eu tenho certeza de acontecer com você, você colocou um pássaro que é, excepcional, de uma linhagem legal, com outro também, você põe, pá, nas canárias pintadas, você vai concordar comigo, porque é hereditário, isso não quer dizer, que o seu pássaro, ele, é um canário, que não tem raça definida, é um canário, que seja, vamos supor, que não tem uma linhagem definida, né, não, pelo contrário, tá, esses pássaros, que apresentam essas manchas negras, pelo corpo, são pássaros, que ainda, pessoal, expôs, né, esse gênio, né, no gênio dele, ele expôs, de alguma forma, essa informação aí, de melanina pelo corpo, tá bom? Em vez de ficar só nos olhos, ele acabou também expondo, através da, da, da sua característica, é, fenótica, beleza? Então, se você tem um casal de pássaros aí, você, eu quero tirar sua pássaro, e aconteceu disso aí, algum pintado, pessoal, com mancha melânica, não desvalorize os seus pássaros, beleza? Não pense que você, olha, meus canários são pintados, eu tô querendo tirar canário aqui, de padrão da FOB, mas, né, mais, pessoal, nós devemos saber também, pessoal, que esses pássaros, eles deverão ser tirados, fora da classificação, tá? Você não vai dever, que é catar ele pra estar cruzando, por quê? Se você cruzar, ele vai ter mais incidência ainda, dessa melanina, ou fenmelanina, apresentar na característica, do seu pássaro, então, quem faz cruzamento, participa de exposição, tem que tirar fora, tá bom? Deixa pra canto, né? Deixa pra você vender, pra quem quer um cássaro de canto, beleza? Eu, particularmente, pessoal, como eu crio canários de SRDs, então, eu não participo de nenhum clube, né? Nada contra quem participa, eu até acho muito, muito importante, viu, pessoal? Muito importante mesmo, quem participa, quem pode participar. Eu ainda, por enquanto, não participo, tá? Mas, eu acho, show de bola. Então, eu não tenho essa preocupação, né, de manter pássaros dentro do padrão da FOB, né? Mas, mesmo assim, eu procuro criar canários, que seja de uma cor só, beleza? Pra me padronizar, beleza? As minhas matrizes. Mas, como eu falei, isso não quer dizer que lá na frente não venha tirar canários com pintas belânicas, tá? É, algumas dessas manchas, pessoal, com o passar do tempo, com a troca de pena dos pássaros, né, pode sair, pode sumir ou ficar somente uma névoa, tá? É, beleza? Então, pessoal, muitas das vezes, a pessoa fala aí, falando assim, das cores dos pássaros, é, os pássaros da linha escura são os canários que tem a melanina e a fio melanina, né? É, os canários verdes, que é o canário, é nada mais é que a melanina com o fundo amarelo. Então, se traz o pássaro verde, né? Quanto mais a diluição dessa melanina, que ela vem em forma de estria, quanto mais ela dilui, mais o pássaro apresenta aí a sua cor verde, né? Beleza? E também, pessoal, os canários também canela, nada mais é que a fio melanina, que é a marrom com o fundo amarelo onde acaba aí tornando os pássaros canelas, beleza? Então, pessoal, nesse espaço da linha escura, eles não precisam de nenhuma adição de pigmentos, porque o próprio organismo deles produz, né? Então, o pássaro da linha escura, ele tem essa característica, né? De se manter assim sem precisar de um reforço aí na pigmentação, né? Os pássaros da linha clara, pelo contrário, pessoal, eles têm o fator no seu genes, né? O fator, a gente fala o fator vermelho, o canário de vermelho, fator vermelho. Então, não é qualquer pássaro que vai atingir e ficar vermelho, né? Tem que ser um pássaro com a genética apurada. Por isso que eu digo, pessoal, que eu não considero os meus pássaros como de raça, porque, como eu nunca de um pigmento a cantaxantina, porque eles não ficam vermelhos sem a cantaxantina. Então, como eu nunca dei aqui para os meus pássaros, eu não sei qual é a expressão genética desse pássaro usando o pigmento, né? Porque, pessoal, o canário vermelho não é qualquer canário vermelho. Não é só que o canário é cenoura que ele vai ficar vermelho. Não! Ele tem que ter uma genética, ele tem que ter um poder na genética, o seu gene ali, para ele poder expressar da melhor forma possível essa característica vermelha, né? e a cantaxantina para ser um produto natural feito de algas, né? E outros que tem essa substância e o pássaro ali comendo ele consegue passar ali para o seu corpo. Assim também são os framengos, né? Eles têm esse gene também. Se ele não viver num lugar onde tem aquelas algas, onde tem ali esse pigmento natural, eles também ficam mais branquiçados, né? não conseguem ali expor da melhor forma possível suas cores, beleza? Os canados amarelos são amarelos naturalmente, mas para participar de exposição, muitas das vezes os criadores dão a luteína, né? Que também, pessoal, é um produto natural onde a ave come e expõe da melhor forma possível a sua cor, beleza? Os canados brancos, eles são tem ausência de melanina, então o branco dele é porque não tem cor nenhuma, né? Aí tem o branco mesmo, que é branco inteirinho, né? Que a gente chama de branco recessivo e também tem o branco dominante que tem as asas ainda amarelas, beleza? Pessoal, espero ter resolvido, ajudado você com essa informação, então não é porque você tem um casal de pássaro, você já tirou várias linhagens desse pássaro e em determinado momento você cruza com a canária diferente, mesmo que ela tenha uma linhagem muito boa, você cruza, mas ao fazer o cruzamento ali, pessoal, há uma transformação no gênero ali onde muda a característica e nessa característica ele pega a informação lá que está no seu DNA guardadinho lá, é o mesmo pigmento que dá nos olhos dos pássaros, ele pega tudo lá e faz com que chegue ali na característica fenótica da sua ave que é as penas, beleza? Então, pessoal, é isso aí, tá? Alguns ainda até dizem, pessoal, que o pássaro que nasce com mancha ele tem mais ele tem mais expressão, né, mais expressão genética, vamos dizer assim, é um pássaro mais forte, mas é isso aí, é alguns que falam, não é nada afirmado e nem comprovado geneticamente, beleza? Eu espero ter te ajudado, beleza? E muito obrigado a todos vocês que sempre acompanham meus vídeos, se você tem algum comentário pra fazer o que você quiser falar, pode escrever aqui embaixo nos comentários, eu gosto de ler todos os comentários, beleza? E tá respondendo aí na medida do possível, beleza? Um forte abraço pra vocês e até o próximo vídeo em nome de Jesus.